Bom pessoal, boa tarde para todos aqui do Brasil. Professor Alan e eu agradecemos a presença de todos vocês. Nós vamos tentar rapidamente mostrar esse trabalho que foi realizado dentro do grupo Nova Leite, que teve como objetivo trazer uma resposta para o setor industrial, principalmente, pela dificuldade que existe até hoje para implementar um método de rotina, um método rápido, para determinação do extrato seco do soro de leite. Então é uma apresentação a dois, então eu vou falar algumas partes, porque o professor Alan também vai apresentar outras partes e a gente vai fazendo assim, tá certo professor Alan? Certinho. Bom, então só para iniciar a justificativa para vocês, a gente tem esse projeto Nova Leite, que é o projeto Mais Soros, e dentro desse projeto Mais Soros, nós temos quatro grandes áreas de pesquisa. Qualidade é sempre um ponto que chama muita atenção e nós temos diferentes projetos na área de qualidade, principalmente alternativas analíticas, shelf life, caracterização de materiais para uso. Então o nosso foco aqui hoje da apresentação vai estar exatamente aqui em alternativas analíticas. Também temos outros projetos na área de processos, né, que envolvem membranas, evaporação, comercialização e secagem de soro. Produtos, né, estudo, desenvolvimento, adaptações de produtos, principalmente para a realidade do soro nacional, para o soro brasileiro, nosso soro tropical de conjunto, que nós gostamos de chamar, né. Então soro em pó, WPC, composto lácteo, proteínas muito particuladas e também a área de nutrição, né. Nós temos trabalhos, principalmente o uso de proteínas da área médica, da oncologia, produzindo a área infantil e tolerância lactose. Então o nosso foco hoje está nesse padrante aqui da qualidade, tá certo? Bom, um dos problemas que a indústria sempre trouxe para o Nova Leite e continua trazendo para o Nova Leite, a gente quer trazer uma resposta hoje, né, para essa questão, é que a realidade do Brasil do soro ainda é essa, né. Nós temos muitas fábricas pequenas, fábricas não possuem um grande investimento para aportar, principalmente em laboratório analítico, né, e como monitorar e controlar a qualidade de soro, principalmente o extrato seco. Por um lado, importante para a cifra de transição para a tecnologia de queijo, né, que foi o primeiro evento que nós começamos na série Nova, né, o primeiro evento foi na área de queijo e nós decidimos terminar no soro, né, passamos por várias temáticas e somos muito felizes, né, com essa cronologia que foi criada, né. Então lá no início, lá no ano passado, a gente falava muito de queijo, mas hoje também a gente tem que olhar um pouco para o lado do soro, né, então essa é um pouco da nossa realidade. E um problema que a indústria sempre trouxe, pelo menos conversando com os membros nossos aqui do grupo, é como controlar a qualidade do soro, né, do ponto de vista de sólidos. Será que graus BRICS, que nós chamamos de sólidos solúveis, é uma análise adequada para você fazer esse tipo de monitoramento? Porque a gente sabe que o BRICS, né, na verdade, é uma relação de água com sacarose e ele é adequado para essa solução, água e açúcar. Mas o soro não é isso, né, o soro está muito longe de ser isso. Então não é possível, né, a gente utilizar uma relação BRICS com densidade relativa ou gravidade específica e falar, né, exatamente alguma informação de sólidos totais, né, o distrato seco em relação a esses sólidos solúveis que é o BRICS. No entanto, a gente entende, né, o uso e a rotina industrial acaba levando as pessoas a terem esse tipo de ferramental, mas a gente quer propor para vocês também uma outra ferramenta que foi desenvolvida que, de certa forma, traz uma qualidade de resultado muito melhor. Então a pergunta sempre foi essa, né, é possível estimar o valor do extrato seco do soro utilizando algum método indireto, ou seja, fórmula, né, assim como nós temos para o leite? E todos conhecem, né, as fórmulas que nós temos são métodos indiretos de estimar os sólidos do leite, como o próprio Flechman, Morgan, Furtado, Richmond, Babcock e vários outros. Então o nosso trabalho começou aqui, né, existe ou é possível uma fórmula adaptada para a realidade soro, né? O início dessa história toda nós vamos ter que passar agora para o professor Allan porque teve que iniciar lá na Alemanha, né, onde ele está, porque todo o início da discussão de aplicação de métodos indiretos começa exatamente na Alemanha. Então eu passo para o professor Allan para lhe explicar como nós iniciamos esse projeto. Obrigado, Rodrigo. Pois é, pessoal, a coisa é a seguinte, o Brasil é um país enorme, tem laticínio bem, bem simplesinho até completamente moderno industrializado. E certamente muitos se perguntarão qual é um lactodensímetro, um novo método, mas será que todo laticínio tem um aparelho para determinação rápida de sólidos totais ou para determinação mais lenta usando estufa, secagem, etc. Então nós fomos nessa discussão, chegamos aqui na Alemanha e demos uma espiada e vimos que no Brasil todos os laticínios na Cândido Toste, todo mundo aprende a utilizar o que é o lactodensímetro. Vocês devem ver aquele que passaram pela Cândido Toste, lembra muito bem das aulas do professor Furtado Pereira e da regua do professor Furtado Pereira para determinar todos os sólidos totais do leite. Pois é, todas essas reguas e métodos, discos de Ackermann, etc., todos esses estão baseados na famosa fórmula que o pai da físico-química-ciência pesquisa do leite da Alemanha, o senhor Gustav Fleischmann, desenvolveu começando todo esse trabalho em 1879 e culminando em 1885 com aquela fórmula famosa que vocês estão vendo aqui, que ele publicou nessa página aqui, que nós mostramos, chama Contribuições para o Conhecimento da Natureza do Leite. Passa a página seguinte, por favor, Rodrigo. E a coisa é a seguinte, é muito simples, o pensamento do Fleischmann é muito, muito simples. Ele diz, bom, o leite, igual que todos vocês sabem e estudaram, os componentes do leite são quais? Gordura, proteína, lactosa, minerais e água, tá? Então, se nós consideramos 100 partes de leite, ela vai estar formada por parte de gordura, gordura de uma fase não gordurosa e, além dessa fase não gordurosa, nós podemos também separar em estratos secos desengordurados e água, essa é a parte não gordurosa sem partes de leite. Então, se todos nós lembramos aquele conceito de que a densidade é igual massa entre volumen, e esse maravilhoso investigador, pesquisador alemão, ele pensou, ok, se eu, não vamos falar com isso em detalhe, se eu conheço qual é a densidade dos componentes individuais do leite e conheço em que volumen eles estão e conheço a sua concentração, eu posso chegar a uma fórmula que me permita calcular os sólidos totais do leite. E isso foi o que esse pesquisador desenvolveu e que até hoje é um método que tem uma validade incrível, como nós vamos ver quando prosseguirmos com esse trabalho. Vocês viram que usem a palavra densidade, mas densidade não é igual a densidade, simplesmente o professor Rodrigo vai começar a explicar já no próximo slide. Pessoal, então é o seguinte, a primeira definição que a gente tem que ter clareza é que o que esses pesquisadores analisavam como gravidade específica e que hoje nós chamamos de densidade relativa. Então, vocês vão ver em todas as literaturas que o que se media, o que se precisava para a informação é a gravidade específica. Hoje, uma recomendação da própria IUPAC, a gente não usa mais a terminologia gravidade específica. O que nós usamos no lugar é densidade relativa. E densidade relativa é adimensional. Então, o tempo inteiro, quando a gente estiver falando aqui para vocês de densidade relativa, entendam que é a mesma nomenclatura para gravidade específica que antigamente se expressava assim. Bom, a primeira informação que todo mundo tem que ter claro é o seguinte, qual é a diferença da densidade absoluta que nós chamamos, o nome é a densidade normal, a densidade convencional, a densidade relativa. Esse gráfico mostra exatamente isso. Aqui a gente tem temperatura e nós temos o que nós chamamos de densidade absoluta ou relativa, ou a gravidade específica. A água, se você vai aquecendo a água, a densidade da água vai diminuindo. Isso é uma relação de massa sobre volume. O leite tem a mesma propriedade. Se você aumenta a temperatura, você tem um decréscimo da densidade. No entanto, a densidade relativa, ela é relacionada a cada temperatura específica. Então, a densidade relativa, ela praticamente se mantém constante durante toda a variação de temperatura. Porque ela leva em consideração a densidade do seu material em relação à densidade da água naquela temperatura específica do seu interesse. Normalmente, se usa a água a 4 graus como referência. Porque a água a 4 graus como referência, a densidade dela é 1 gramas por ml. Então, quando você tem a relação igual para a água a 4, a sua densidade relativa é igual à densidade absoluta. Mas isso não é aplicação em todos os casos analíticos. Em muitos casos, a gente usa a densidade da água em outra faixa de temperatura. Por isso, a gente tem que tomar esse cuidado. O Brasil faz isso todos os dias. Você que está na fábrica e me ouvindo, você tem isso na sua fábrica todos os dias. Por quê? Pega a instrução normativa 76 e vai ler o que está na instrução normativa 76 para leite cru. Ela fala densidade relativa a 15,15. Cuidado! Toda vez que você lê densidade relativa, a gente não está falando na unidade gramas por ml ou quilogramas por litro. Não é massa sobre volume. Densidade relativa não tem unidade. Ela é adimensional. Porque você divide uma densidade por outra. Então, veja que aqui ele está expressando a densidade a 15 do seu produto com a água a 15 graus Celsius. E aí, a gente tem que ter uma faixa de leitura, um resultado de 1028 a 1034. Então, não confunda essa densidade relativa com a densidade absoluta normalmente. A mesma coisa ali de pasteurizado. Também densidade relativa 15,15. Então, essa é a primeira informação que já está na nossa normativa. Já é o dia a dia das fábricas. Mas a gente quis trazer como um detalhe muito importante para esse conceito, principalmente da equação método indireto. Densidade relativa, recomendação do próprio Ministério no Manual de Análise, utiliza tubo oscilante na forma de U. É uma técnica que não é a que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje. A gente vai utilizar um densímetro, um termoláctrico densímetro. Mas é importante entender, então, que se você for ser de normativa, adquira ou utiliza o seu tubo oscilante U. E o resultado será expresso em três casos decimais. Então, nós vamos mostrar para vocês que os resultados obtidos por termoláctrico densímetro foram muito adequados e muito interessantes no resultado final. Veja, outro ponto importante também, que agora a gente tem, a partir desse ano, 2021, que monitorar os sólidos do soro. A professora Cristina Mosquim vai apresentar isso com mais um detalhamento maior, mas aqui, então, o soro nós não tínhamos nenhuma regulamentação, agora passamos a ter, inclusive sólidos totais. Esses sólidos estão expressos em gramas por 100 ml. E temos três classificações principais de soro fluido no Brasil. O soro convencional, o soro doce, o soro ácido e o soro concentrado. Bom, então, como nós vamos medir esses sólidos agora do soro, já que a gente tem, inclusive, uma recomendação para isso? O próprio manual do Ministério recomenda que a método oficial, a método referência é o IDF21. E ele expressa em gramas por 100 gramas, com duas casas decimais. Isso é tanto para o leite como para o soro, é a indicação que nós temos para análise. Se você vai na IDF21, que é a ISO 6731, ela, na verdade, não é recomendada para soro. E aí começa uma das grandes dificuldades que nós temos na indústria do soro. Nós não temos métodos desenvolvidos ou até mesmo validados para a realidade do soro. A gente acaba utilizando aqueles métodos para leite, que é a matriz mais próxima que nós temos. Então, é uma dificuldade, obviamente, para todos, não apenas para o Ministério, para todas as indústrias. Mas, nesse caso, se você for utilizar a recomendação do método referência, você vai ter que fazer o método de secagem, estufa, a 102 graus, mais ou menos, nós sabemos que isso toma um tempo e não é um método de rotina. O próprio nome diz, é um método referência. Então, o nosso grande desafio foi, é possível desenvolver um método de rotina que a indústria possa utilizar como um balizador de processo? Então, essa era a nossa pergunta. E a resposta está dentro do próprio método Fleischmann, que o professor Allan volta para falar para vocês. E, justamente, isso aí é o que, essa primeira fórmula aqui, o Fleischmann desenvolveu tudo à base de fórmula matemática, cálculo matemático e de análise que ele fez do leite. No fim, ele encontrou que, para poder expressar os sólidos totais do leite, basado em uma medida de densidade, era necessário, precisava de conhecer, não somente a concentração de gordura do leite, que ele colocou em função, a concentração do extrato seco desengordurado do leite também, mas ele precisava também conhecer qual era a densidade relativa ou gravidade específica, como chamava na época, do extrato seco desengordurado, que nós mostramos aqui em vermelho. Essa é a primeira fórmula básica do Fleischmann, onde ele, aí está em equilíbrio, se você observa bem essa equação, é SNF, extrato seco desengordurado, a letra S representa a densidade relativa, e a letra F representa teor de gordura, TS representa sólidos totais, e bom, já vocês sabem, sem menos sólidos totais, que é isso aí? Essa água. E vocês sabem que TS menos F, na mesma equação embaixo, TS menos F, que é isso aí? Estrato seco desengordurado. Bom, ele colocou essa forma, e daí ele continuou derivando. Ele assumiu que o extrato seco desengordurado do leite, extrato seco desengordurado do leite, ele variava pouco, e assumiu que provavelmente ele podia calcular, então, a densidade disso aí, nós vamos mostrar para vocês mais diante, que o professor Rodrigo vai mostrar, que é calculável, e de uma forma muito, muito simples. Então, o próximo gráfico vai mostrar a vocês que o que o professor Fleischmann, na época, ele idealizou, como praticamente assumiu que é constante, nós vemos aqui, é verdade, nós vemos aqui a concentração de gordura e lactose, e de proteína sobre um ano, 52 semanas, tá? Em leite holandês, um estudo feito na Holanda, em 2005. E vocês veem, o componente lactose, em vermelho, no quadro, é praticamente uma linha preta. O componente proteína, embaixo, a última linha, ele varia, mas pouco, pouco. E quem é que varia muito? O componente gordura, se está vendo aí, durante o ano. Ou seja, o que o Fleischmann assumiu como que poderia ser certo, e que o extrato seco desengordurado, que é a suma da lactose, da proteína, e dos minerais, que não está mostrado aqui, mas que é uma linha praticamente reta, de 0,7%, e a variabilidade dela era mínima. Com isso aí, nós tivemos uma base para pensar, hum, será que isso podemos também aplicar para o soro? E daí, seguindo o que o Fleischmann pensou, nós pensamos para o soro, o professor Rodrigo vai explicar, a continuar a explicação, da fórmula do Fleischmann, para poder chegar depois à nossa fórmula do soro. Então, pessoal, essa é a fórmula original do Fleischmann, de 1885, tem todos os trabalhos, nós resgatamos todos eles, até a origem, para poder identificar realmente como que foi a concepção da construção da equação, mas o que é importante na equação que muitos de vocês conhecem? Ela possui dois termos, ela possui um primeiro termo que está relacionado à gordura, e ela possui um segundo termo que está relacionado à densidade relativa, que é adimensional. Esse primeiro termo, você vê que tem um coeficiente, que é 1.2, que multiplica o teor de gordura. E o outro termo é um outro coeficiente, que é o 2.665, que multiplica esse cálculo que pega a densidade relativa, subtrai de 1, divide pela densidade relativa, multiplica por 100. O resultado dessa equação é sólidos totais em gramas por 100 gramas. Por quê? Porque nesse caso aqui, como é adimensional, eu entro com a gordura em massa a massa. Para você obter o valor massa a massa, tem que lembrar que você precisa utilizar uma possibilidade de você utilizar técnica de butirômetro, mas com 10 gramas você tem esse empermeiro de leite, porque aí você tem seu resultado em massa a massa. Do outro lado, você tem que ter o valor de densidade relativa, que o próprio lacto em cima de Kivin pode fornecer isso para vocês. Tomem cuidado que não é todo termoláquio densímetro que o resultado é em densidade relativa. Nós temos termoláquio densímetros que o resultado é em densidade absoluta, ou seja, o resultado sai em gramas por ml ou gramas por quilo. Então, nesse caso, para a equação de Flechman, o importante é densidade relativa. E o termoláquio densímetro de Kivin é o mais adequado porque a relação da escala Kivin já sai direta em densidade relativa. Então, veja, o ponto-chave para você poder derivar a equação de Flechman para outros líquidos, para outros lácteos, está em identificar o coeficiente A e o coeficiente B. Nós precisávamos mudar esses coeficientes seguindo a mesma lógica que o Flechman fez lá há 140 anos atrás. Nós, antes de avançar nisso, o professor Arlan vai mostrar para vocês como a equação de Flechman ainda é útil até hoje. Nós fizemos um trabalho de revisão para garantir isso. Pessoal, você está aí? Estou aqui. Por quê? É isso. Justamente, essa fórmula que está em azul e que o professor Rodrigo acaba de mostrar, esses fatores, nós pegamos dados da literatura contemporânea de 2009, 2015, 2009 na Holanda, 2015 na Itália e 2020 na Irlanda. Esses são dados de composição do leite durante um ano. Na Holanda, média, mínimo e máximo. E nós pegamos uma densidade média, porque o trabalho da Holanda não deu a densidade, mas nós tomamos a densidade média do leite em um ano, um treinta e oito. Tensidade média. E vejam, nessa tabela, as duas últimas columnas, onde ICTS, sólidos totais e diferença, está mostrando qual é a diferença que nós obtivemos analizando esses dados que mostram quais são os sólidos totais na segunda coluna. Quando utilizamos a fórmula de Fleischmann para calcular os sólidos totais baseados na densidade que nós utilizamos. Veja a diferença 0,08 a 0,02. Quando analizamos o trabalho feito por Bernabucci na Itália, a mesma coisa, de menos 0,11 a 0,0 plus, mais 0,05. Isso é um negócio incrível. Olha, lembrem-se que esse trabalho de Fleischmann eles começaram em 1879, 1882, ou seja, 140 anos atrás. E, quando pegamos nos dados irlandeses, vejam também a diferença, 009, 009, e tem um que vai assustar a todos. Oh my God, 0,58. Mas, observem isso que está em vermelho aqui. Nessa, nessa slate, a amostra de leite do outono que tinha na publicação original, tinha dados de composição de leite normal como extrato seco total que ia de 9 a 22%. e isso foi considerado no computo desse análise e assim foi tabelado. Nós deixamos esse resultado para mostrar que, mesmo que tenha uma diferença grande, o resultado esse de 14,72 em vermelho, é um resultado muito estranho porque a matéria seca do leite não soube de verano para o outono, de 13,7 para 14,7 em 1%. isso é muito e leite de conjunto, isso é muito, muito estranho. Mas, tudo bem, isso mostra uma vez mais que esse método tem uma grande exatidão. O professor Rodrigo agora vai mostrar para vocês com mais detalhes como nós continuamos com a fórmula de Fleischmann. Então, o nosso desafio foi modificar o coeficiente A e o coeficiente B originais do Fleischmann. Então, essa foi a equação que nós obtivemos através de experimentos produzindo soro nos nossos laboratórios, monitorando o soro doce, produzindo massa, gerando soro doce para fazermos as adaptações. Nós vamos mostrar para vocês como é que vocês podem obter também esses coeficientes, mas eu queria mostrar então o que era 1,2. Hoje, nossa equação para soro doce é 1,152 e para o coeficiente B, que era 2,665 para soro doce 2,302. Bom, continuamos utilizando o mesmo princípio, ou seja, o butirômetro, resultado massa-massa, butirômetro 10,75 ml e o lactodensímetro de Kevin. Bom, o valor A e o valor B da própria publicação de Flechman vocês conseguem obter através de equações muito simples. Elas praticam que os valores, os coeficientes dependem apenas da densidade relativa dos sólidos não gordurosos e da densidade relativa da gordura. Observe o seguinte, densidade relativa da gordura, a gordura é a mesma que a gente tem originalmente no leite, o que muda é a concentração, então nós podemos usar o da literatura, que é o 0,938. O problema está aqui. Este é o grande ponto-chave de toda a discussão. Como determinar a densidade relativa dos sólidos não gordurosos? Porque esse valor pode variar de soro para soro, de tecnologia para tecnologia. Mas essa era a grande informação. Fomos na literatura e você não encontra valores, estudos que demonstram a densidade relativa dos sólidos não gordurosos de soro. Esse valor não existe. E só para ficar claro para todo mundo que a gente está discutindo aqui é o seguinte, vamos pegar leite como referência, eu tenho os meus sólidos, vou expandir os meus sólidos no leite, todos vocês já conhecem, que eu chamo de extrato ciclo-engordurado, essa fração que está aqui com exceção da gordura. Então, esse é o meu extrato ciclo-engordurado. A densidade relativa da gordura é muito bem conhecida na literatura, e o Fleischmann determinou esse valor aqui da densidade relativa do extrato ciclo-engordurado em 1882. Então, o grande desafio que ele teve há 140 anos atrás foi determinar esse valor e utilizar esse valor para obter a equação que até hoje ela é válida. E esse é o valor que ele obteve e que é publicado e que é válido até hoje. Qual é o nosso problema? Nós não sabemos qual é a densidade relativa para o extrato de extrato ciclo-engordurado do soro. Não existe literatura para isso, não existe uma referência para isso. É muito complicado. A da gordura continua sendo a mesma, a gente pode continuar fazendo 938. Então, como determinar essa densidade relativa desse extrato ciclo-engordurado para um tipo de soro específico no primeiro momento, que foi o caso que nós utilizamos, que é um soro de coagulação enzimática, um soro doce, e como nós obtivemos o resultado que chegamos à equação e o quanto essa equação pode ser aceita ou utilizada dentro das fábricas atualmente. Bom, uma forma simples para vocês calcularem e determinarem a equação de vocês é utilizando essa tabelinha que a gente já deixou pronta, que ela é muito simples. Na verdade, ela é uma relação de densidade, massa e volume, que é o seguinte. Olha, eu preciso pegar uma massa de soro, vou analisar a densidade absoluta desse soro. Então, você pega um termoláculo densímetro que o resultado é em densidade absoluta, você vai ter lá 1028, por exemplo, você faz uma análise de referência para sólidos totais. Então, por exemplo, nesse caso, a gente está obtendo um soro com 6,64% de sólidos e faz uma análise de gordura. O resultado de água, obviamente, é a diferença. Nos sólidos que você tem, menos total, você tem a quantidade de água. Daí para frente, é só usar o cálculo de densidade. Se você tem a massa e tem a densidade absoluta, você vai obter o volume. Se você tem a massa e você tem a densidade absoluta da água a 15 graus, já que o termoláculo densímetro é analisado a 15 graus, você vai achar o volume. Mesma coisa, você vai achar para a gordura. E por diferença, você pode obter, então, principalmente, o resultado que nos interessa, que é esse daqui, que é a densidade absoluta dos sólidos não gordurosos. Então, esse exemplo está posto para vocês aqui no slide para facilitar. E por que a gente está falando isso? Porque nesse caso, nesse exemplo hipotético, a gente está obtendo o valor de 1,776 para a densidade absoluta dos sólidos não gordurosos. E você depois converte para a densidade relativa para a água a 15 graus. Nós estamos falando isso porque esse método não é só para um tipo de soro, ele pode se aplicar para vários tipos de soro, desde que você entenda e determine a densidade relativa dos sólidos não gordurosos. Com isso, o nosso resultado para os nossos soros, um soro doce, foi aquela equação que a gente mostrou para vocês. Então, essa é a primeira equação para soro, um método indireto para soro que a gente tem pelo menos no Brasil. E nós comparamos os resultados dessa, dos sólidos totais obtidos nessa equação com o método gravimétrico oficial. E nós fizemos isso para três tipos de conjuntos de soro. Um soro integral, um soro desnatado e um soro de conjunto. Ou seja, combinamos esses dois soros para ver qual que era a influência. Se vocês observarem, a diferença entre o método oficial, o método gravimétrico e o do indireto termo-lado-vencímetro, a média não tem diferença porque a gente tem apenas um desvio padrão. Então, esse resultado mostra que realmente essa forma de dedução da equação e o raciocínio por trás ele é muito apurado, ele é muito interessante e continua sendo válido, inclusive válido para soro, desde que você corrija, que você determine os coeficientes da sua fórmula específica. Bom, fizemos uma simulação. O quanto essa densidade relativa dos seus sólidos angordurosos pode variar e o quanto você estaria em risco fazendo análise utilizando essa equação. Então, por exemplo, essa aqui é a nossa referência. Então, o nosso soro, nós estamos considerando a densidade relativa dele dos sólidos angordurosos de 1,768, aqui no ponto, usando um soro modelo com 1,028 de densidade e 0,2 de gordura, a gente teria um resultado de sólidos totais de 6,50. Mas vamos supor que o seu soro é diferente e ele tenha uma densidade relativa de 1,800. Se ele for 1,800, o resultado real dele, utilizando uma nova equação com novos coeficientes, seria 6,36. Se a gente for para o outro extremo, que seria 1,740, que seria aqui embaixo, nós teríamos outros coeficientes e o valor real seria de 6,64. Então, nós temos uma variação aqui de 0,14 gramas por 100 gramas para cima, 0,14 gramas por 100 gramas para baixo. Ou seja, eu posso ter um erro associado de 6,50, 6,36 ou até 6,64. Essa variação de 0,14 para cima e para baixo, inclusive, ela está dentro da faixa de aceitação do próprio método de referência para leite. Ou seja, nós podemos aplicar essa equação para alguns soros doces que possuem uma variação da sua composição que vão impactar na densidade relativa dos sólidos e gordurosos que, mesmo assim, ela ainda traz uma segurança muito interessante. No entanto, temos que lembrar, soro é muito diferente de tecnologia para tecnologia. Cada fabricação de queijo vai gerar um tipo de soro diferente. Então, por exemplo, soro ácido, é possível aplicar o método? Sim, só que você vai ter que realmente determinar se a sua densidade relativa dos sólidos e gordurosos está dentro ou fora dessa faixa. Soro concentrado é possível aplicar? Sim, sem nenhum problema. Basta calcular a densidade relativa dos sólidos e gordurosos para a primeira vez e, depois disso, tendo a equação, você passa a utilizar. Essa equação geral é uma recomendação que nós temos para soro doce obtido com a população enzimática, um soro bem convencional. Mas soros concentrados, soros de outras tecnologias mais específicos, também aceitam a ideia ou a lógica desde que façam as correções necessárias dos coeficientes. O que nós estamos falando para vocês aqui não é algo que a gente tirou de trás da cabeça, coisas que a gente não validou. Muito pelo contrário, esse método foi apresentado no último Congresso Nacional de Laticínios na Minas Lácteas, foi inclusive premiado em primeiro lugar pela qualidade dos resultados e por trazer uma solução para a indústria, uma premiação da Cantos juntamente com a Fermentec, a gente agradece muito. E também recentemente esse mesmo trabalho foi publicado numa revista internacional que é a International Dairy Journal, exatamente com os dois novos coeficientes, o que foi validado por pares internacionais e a gente passa a ter então agora uma nova equação, uma modificação da fórmula de Flashman para soro especificamente. Então pessoal, era isso que a gente tinha para falar para vocês, a gente sabe que que é uma abordagem matemática bem pesada muitas vezes, mas a gente queria mostrar a origem dessa equação, a origem de todo o trabalho que foi feito. É óbvio que nós estamos abrindo uma porta, a gente não está trazendo a solução para todas as indústrias de soro, mas se você tem um termolápido em cima, tem que ter um butiroma, tem um soro de coagulação doce, um soro bem convencional, muito provável que essa equação vai te atender muito bem dentro de uma faixa de variação que de novo, precisa ter cuidado porque se a sua densidade relativa for muito diferente, é basta você adaptar uma equação específica para você. Professor Raul, mais alguma coisa? Muito obrigado, Rodrigo, completou tudo. E dentro do tempo. E aí Legenda Adriana Zanotto